Galera do canal do Dom, esse é um vídeo aqui. Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui, se você estiver passando por esse problema e você está louca e tentando resolver e não consegue, no YouTube não acha nada a respeito disso, o que acontece? Se por algum motivo seu Photoshop desconfigurar e o preto não aparecer, você vai procurar a cor preta, não tem. Aí você vai importar seus documentos, abre seus documentos que tinha, vem tudo, as cores diferentes e aí cria uma loucura total. Você clica aqui na camada, aí você vai procurar aqui, aqui são exemplos, mas você vai clicar aqui, não tem essa cor preta. Não tem essa cor preta. A parte de baixo fica tipo dessa cor aqui. E aí, se você resetar o Photoshop não resolve, se você mudar muito de cor não resolve, nada, ninguém consegue te ajudar no YouTube, não tem nada. Eu quebrei a cabeça para descobrir e vou passar para vocês aqui, primeira mão. Então, é o seguinte, para você resolver isso, você tem que vir aqui, no gerenciamento de cores. Ó, gerenciamento de cores. Aí você vai colocar o perfil no computador primeiro, no monitor. Tá vendo, ó? Aqui vai aparecer o perfil do monitor. Você vai escolher o perfil aqui do monitor. Geralmente é esse perfil padrão aqui, ó. Aí você escolheu esse, fechou. Aí você vai vir aqui no seu Photoshop, na parte de editar. Aqui, ó, você vai colocar, ó, pré-definição do Adobe PDF. Pré-definição, pré-definição, não, pré-definição de cores, configuração de cores, atribuição do perfil e converter perfil para. Só que você vai selecionar o mesmo, o mesmo perfil de cor. Tá vendo, ó? O RGB, ó. Coloca o mesmo perfil que está lá na, na parte que você for no gerenciamento de cores do seu computador. Quando você fizer isso, aí você vai conseguir ter o preto. Ó. Aí você, sua dor de cabeça vai acabar. É isso, vídeo explicando.